Como eu vim aqui, fui convocado para responder perguntas ao relator do processo e aos conselheiros, eu prefiro que você, ou vossa excelência, melhor assim me facilitar. Prefiro então que o relator comece? Isso. Então vamos lá. Qual a palavra, senhor relator? Vossa excelência, pode esclarecer sobre o vínculo que possui com o deputado Jair Bolsonaro? O único vínculo que eu possuo com o deputado Jair Bolsonaro é o vínculo que eu possuo com vossa excelência. Nós somos colegas de parlamento, somos colegas de legislatura, fomos eleitos para a 55ª legislatura e aqui estabelecemos relações políticas. Na minha perspectiva, são sempre relações políticas. Não tenho relação pessoal com esse senhor, não tenho convivência pessoal com ele, não visito a casa dele, nem ele a minha. E os momentos que eu encontro com ele são aqui no parlamento. Vossa excelência responde ou já respondeu a outras representações perante este conselho de ética? Em caso positivo, quais foram as acusações e os respectivos resultados? Bom, eu respondi a outras ações do conselho de ética, mas é bom deixar claro que nenhuma delas por desvio ético, por desvio de conduta ética. Tanto que todas as representações foram arquivadas. A primeira representação foi porque um deputado me chamou de escória humana. Vou repetir. Um deputado me chamou de escória humana no plenário da Câmara e eu respondi a ele que eu não sou escória humana. Que há muitas outras pessoas que são capazes de ser classificadas como escória humana. Como aquelas, por exemplo, sobre as quais pesam acusações de roubo de dinheiro público. Então, foi uma reação a um insulto proferido contra mim e um insulto com viés bastante, como dizer, de má fé. Porque ele, além de me chamar de escória humana, ele deturpava de maneira deliberada os meus projetos de lei e eu reagi. E o conselho, esse conselho arquivou. O segundo foi por causa de uma publicação no Facebook. Parece até brincadeira que eu tenha vindo parar no Conselho de Ética por uma publicação no Facebook em que eu não ofendia ninguém especificamente. Mas, alguns deputados se sentiram ofendidos com a minha publicação. E era uma publicação acerca do assassinato em massa ocorrido em Orlando, nos Estados Unidos. Em que um assassino matou vários homossexuais. Era um texto sobre esse assassinato que eu acho que deveria incomodar qualquer pessoa que se diga humana. Qualquer pessoa que se diga a favor da vida deveria se incomodar com aquele assassinato em massa. E, nesse texto, eu dizia que esses assassinatos, eles são precedidos por discursos de ódio que desqualificam a comunidade LGBT em todo o mundo. E aí, deputados se sentiram incomodados com a publicação e representaram contra mim no Conselho de Ética. Mais uma vez, foi arquivado. Nenhum dos dois casos trata-se de ferir o decoro parlamentar nem de uma conduta antiética. Eu nunca roubei dinheiro público, eu nunca participei de esquemas de corrupção, eu nunca menti no parlamento. Então, não havia razão. Tanto é que esse Conselho, de maneira muito justa, arquivou os dois processos. Aliás, V. Exª. me permite uma questão? Eu acho que todos nós deveríamos nos perguntar como é que um deputado como eu, que tem uma conduta ética, que tem um reconhecimento pelo trabalho que eu faço, as pessoas podem até divergir da minha agenda política, e é o direito delas na democracia divergir da minha agenda política. Uma agenda em favor de direitos humanos e de minorias, é todo o direito delas. Mas eu não feri a ética, nem feri a conduta ética em nenhum momento. Nunca me envolvi, nem estou envolvido em esquemas de corrupção, não sou citado na Lava Jato, nada. Todo meu segundo mandato não pesa sobre mim nenhuma acusação desse tipo. Nem nunca menti em plenário, nunca menti para o Conselho de Ética. Entretanto, eu já fui representado duas vezes no Conselho de Ética. Eu acho que nós deveríamos nos perguntar por quê. E se há uma relação entre essas duas representações e o fato de eu ser o único parlamentar abertamente homossexual do Parlamento Brasileiro. Entre os 513, eu sou aquele único e justamente esse único deputado foi parar no Conselho de Ética duas vezes por razões que não dizem respeito à quebra do decoro nem ao ferimento da ética. Tanto é que o Conselho, de maneira justa, arquivou os dois processos. A gente tem que se perguntar por que isso, né? Olha, será que os meus adversários políticos não estão se valendo, se instrumentalizando de representações contra mim? É uma pergunta que a gente talvez tenha que se fazer. Gostaria que V. Exª relatasse exatamente o que aconteceu no momento dos fatos. Sr. Relator, aqueles fatos, eles têm um contexto e eles têm uma história. E não podemos falar deles sem falar da história e sem falar do contexto. Primeiro, eu vou falar da história. Desde o meu primeiro mês do meu primeiro mandato, fui eleito em 2010 e iniciei a 54ª legislatura em 2011. Desde o primeiro mês do primeiro mandato, eu sou difamado de maneira orquestrada nas redes sociais, com injúrias e calúnias movidas por homofobia. As minhas redes sociais são atacadas diuturnamente por pessoas que colocam como hashtag, que é uma expressão que a gente usa para falar de determinadas chaves e expressões na internet, que usam como hashtag Bolsonaro 2018. Então, claramente, são pessoas, se não ligadas diretamente a ele, são pessoas estimuladas por ele. Além dessa difamação, que já dura seis anos, uma difamação orquestrada, que não está circunscrita à internet, ao ambiente das redes sociais, essa difamação também veio parar nessa casa. Esse deputado já espalhou pelos corredores da Câmara um panfleto, em que ele não só me insultava a partir da minha homossexualidade, como ele fazia ilações acerca da sexualidade da presidenta Dilma Rousseff, distribuídos aqui, nos corredores da casa. Esse deputado já me chamou de cu ambulante, e me perdoe ter que dizer isso aqui, não é nada confortável para mim ter que repetir isso na frente de vossa excelência. Ele me chamou de cu ambulante nos microfones dessa casa. Esse deputado já me chamou de queima rosca nos microfones dessa casa, e já escreveu num cartaz e publicou uma foto em que ele dizia que o parlamento não era padaria, numa referência à queima rosca. Esse deputado, numa audiência pública, já disse para um cidadão que estava acompanhando a audiência pública, que ele dava o cu e o pai dele também. Bom, são seis anos de violência homofóbica, simbólica, contra mim e de difamação, e eu nunca respondi a esse cidadão com violência, nunca, nem nunca tratei ninguém, nenhum deputado. Os deputados podem ter, eles podem não gostar de mim, eles podem reclamar da minha maneira de defender a minha agenda, os argumentos que eu levanto, da minha postura, eles podem fazer qualquer acusação, mas eles não podem me acusar de que os tratei mal, de que os insultei, de que recorri a ofensas contra eles. Nenhum pode dizer isso, nem mesmo este senhor que me ofende. A partir de meados de 2013, o Brasil mergulhou num clima de polarização, que se traduziu numa violência política e numa intolerância contra as posições políticas de algumas pessoas nesse país. Deputados eram insultados em aeroportos, em restaurantes, vídeos difamatórios com esses insultos eram feitos na internet, havia uma criminalização clara das pessoas de esquerda, das pessoas socialistas, das pessoas que defendem posições políticas, que não são as posições liberais, neoliberais e tampouco as posições fascistas. Esse clima de violência política, ele veio num crescendo. Vossa Excelência está registrando. Esse clima veio num crescendo aqui e começou a se manifestar também aqui na Câmara dos Deputados. Vossa Excelência acompanhou os meses que antecederam ao processo de impeachment da presidenta Dilma. E Vossa Excelência também acompanhou a todo o espetáculo montado para aquele dia. A passarela que foi construída, a transmissão ao vivo e todo o clima que se estabeleceu no dia da votação. Vossa Excelência testemunha de que nós caminhávamos na passarela até o microfone para proferir o nosso voto em cadeia nacional e, ao mesmo tempo, cercado de uma turma de deputados que reagiam aos nossos votos. Com aplausos, com apupos, com vaias e com insultos. Naquele dia, quando eu saí para votar, para proferir o meu voto, era a bancada do Rio de Janeiro que estava votando, a minha letra é com J, antes de mim votaram a deputada Jandira Fegal e o deputado Jair Bolsonaro. Pouco antes do meu voto, o deputado Jair Bolsonaro dedicou o seu voto a favor do impeachment da Dilma a um torturador, um dos piores torturadores da ditadura brasileira, que chegou a usar como técnica, método de tortura, é introduzir ratos em vaginas de mulheres. Esse torturador foi saudado pouco antes do voto. Para escândalo meu, pelo menos para mim, que tenho apreço pela dignidade humana e que acho que esse país deve fazer valer os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais ele se tornou signatário. E, para mim, a tortura é um crime de lesa humanidade. Então, eu ouvi aquele voto e fui logo depois chamado a proferir o meu voto. Qualquer pessoa que veja a cena do meu voto percebe que há um momento, quando eu chego no microfone, que eu paro, cruzo os braços e olho para o lado. E eu faço isso porque, junto das vaias, era dito, viado, sai daí, viado. Eu parei, olhei e proferi o meu voto. E, quando eu voltei, estava caminhando em direção ao meu lugar, eu vi queima rosca. Sai, queima rosca. E eu virei para ver quem era. E, quando eu olhei, era o deputado Jair Bolsonaro, que olhou para mim e fez, tchau, querida. Eu não sei se Vossa Excelência já se colocou no lugar de alguém que nasce e cresce sob o signo da injúria. A primeira vez que eu ouvi a palavra viado na minha vida, eu tinha seis anos de idade. Eu não sabia o que era ser viado, mas eu ouvi de um homem adulto que perguntou se eu era viado ou se eu era estudado, aos seis anos. De lá para cá, isso nunca desapareceu. Do horizonte da minha vida. Não sei se Vossa Excelência já se colocou na pele de uma pessoa de pele preta, negra, nesse país. Quando ela entra num ônibus e uma pessoa se recusa a sentar do lado dela porque acha que ela é ladrão, automaticamente. Nós, os grupos difamados, toleramos muita coisa nessa vida. E eu tolerei seis anos esses insultos. E, naquela hora, tomado de uma reação que eu nem mesmo esperava que eu fosse ter, porque corre nas minhas veias sangue humano e não sangue de barata. Eu cuspi na cara daquele fascista. Porque foi mais forte do que eu. Se Vossa Excelência me perguntasse antes daquele clima, antes daquele dia, se eu seria capaz de cuspir de uma pessoa, talvez eu dissesse que não. Não, certamente eu diria que não. Porque eu nunca cuspi ninguém. Eu nunca levantei a mão. Nem mesmo quando eu era vítima de violência física no colégio, por causa da minha homossexualidade, eu reagia com violência contra quem me batia. Nunca cuspi ninguém e diria, certamente, não vou cuspir. Não, não cuspiria. Mesmo sabendo que no gueto de Vassóvia, os judeus, humilhados pelas tropas nazistas, desarmados, e diante da desproporção de força, cuspiam como forma de reação àquilo. Mesmo sabendo disso, eu diria para Vossa Excelência que eu não cuspiria. Mas naquele momento, naquele clima de violência política que nós estávamos experimentando, com o país dividido literalmente, a esplanada dos ministérios dividida por um circo montado para a transmissão do impeachment, naquelas circunstâncias, eu cuspi no deputado, como uma reação a essa violência. A minha cuspida foi uma reação. e não uma ação. No caso do cuspir, a gente viu um vídeo aqui que estava, que a gente mandou até para análise, onde aparece Vossa Excelência embaixo, escrito, como se fosse uma tradução dizendo vou cuspir no Bolsonaro. Esse vídeo, você confirma esse vídeo? Vossa Excelência confirma esse vídeo? É real? Bom, é óbvio que não. Esse vídeo, olha, primeiro eu quero lembrar que um deputado que mentiu ao Conselho de Ética se encontra preso e teve o seu mandato cassado. eu não minto, eu não minto, deputado. Eu não minto. Eu falo a verdade e pago um preço enorme para falar a verdade. A pessoa que apresentou esse vídeo sabe que cometeu um crime, porque ela apresentou um vídeo fraudulento, grotescamente fraudado, que qualquer pessoa com conhecimento mínimo de adição sabe que se trata de um vídeo fraudado. E esse vídeo é um documento público, porque ele toma imagens do plenário da Câmara e a Dutera de maneira deliberada de forma a sugerir o que não existiu. O vídeo propõe que eu teria premeditado o cuspe ao inverter a ordem dos fatos, ao colocar uma cena que foi o final de todo o processo, quando eu chego para o Chico e o Chico vê o meu estado emocional e ele pergunta o que houve, eu disse, eu cuspi no Bolsonaro. A pessoa pega essa, esse momento e coloca como se fosse o início dos fatos, como se eu tivesse dito para a Chico que eu iria cuspir no Bolsonaro, vou cuspir. Esse vídeo é um vídeo fraudulento, isso é um crime, esse vídeo sim poderia estar sendo alvo de processos no Conselho de Ética. E aliás, a pessoa que colocou esse vídeo no ar, que tornou esse vídeo público, diz antes de apresentar o vídeo que ele jamais cuspiria em alguém. E depois, as imagens reais captadas pelas câmeras do plenário mostraram ele me cuspindo. Então, trata-se de um vídeo mentiroso. Aliás, esse processo todo é movido a partir de um vídeo fraudulento, o que é, para mim, assustador. Consta no vídeo que contém as imagens do fato que o deputado Jair Bolsonaro teria dito a Vossa Excelência a seguinte frase, tchau querida, tchau amor. Duas perguntas sobre essa frase, Vossa Excelência pode explicar se o deputado Bolsonaro se dirigiu com frase igual ou semelhante aos outros deputados que votaram contra o impeachment e Vossa Excelência entendeu que a frase tchau querida, tchau amor referia-se exclusivamente à saída da então presidente da República do cargo que ocupava ou ouvia alguma outra conotação? Nesse último sentido, qual conotação? primeiro ele não disse só tchau querida e tchau amor ele falou queima rosca e quando eu virei e olhei e vi que era ele ele se referiu para mim levantou a mão e falou tchau querida não sou eu que estou dizendo ele disse aqui ao conselho de ética e eu volto a dizer mentir para o conselho de ética é sério ele disse aqui no conselho de ética que ele não disse a mais ninguém essa frase que ele só dirigiu essa frase a mim se ele quisesse se referir à presidenta Dilma Rousseff ele teria dito isso a Jandira Feghali ele teria dito isso a qualquer outro deputado que votou contra o impeachment da Dilma Rousseff entretanto ele escolheu dizer a mim e depois de me chamar de queimar rosca ele escolheu dizer a mim vossa excelência talvez não saiba mas uma das primeiras injúrias praticadas contra nós homossexuais masculinos é nos colocar na posição feminina é usar os termos femininos para nos desqualificar porque a homofobia ela tem a mesma origem no machismo e na misoginia naquilo que teóricos sociais sociólogos antropólogos cientistas políticos historiadores chamam de ordem da dominação masculina e do patriarcado essa ordem da dominação masculina e do patriarcado coloca a mulher num lugar inferior a mulher historicamente esteve numa posição inferior numa posição em que ela é dominada pelos homens então nós homossexuais para nos desqualificar somos chamados de mulherzinha somos tratados no feminino vossa excelência deve ter ouvido expressões como calma santa para se referir a um homossexual masculino ou trejeitos femininos para se referir a gente a nós os homossexuais masculinos essa é uma forma de nos desqualificar então olhar para mim e dizer ao fim do meu voto depois de me chamar de queima rosca tchau querida não tinha qualquer referência a Dilma Rousseff tinha referência a mim tão somente e ele usou apenas e tão somente contra mim então trata-se de uma motivação uma frase usada com motivação homofóbica como todas as outras que ele fez ao longo desses seis anos algumas até muito mais graves tchau querida para mim é muito mais ameno porque eu não acho os homens heterossexuais podem até achar que me desqualifica me comparando a mulher a mim não me desqualifica eu nasci de uma mulher eu tenho duas irmãs que eu amo eu tenho grandes amigas deputadas que eu admiro bastante mulheres incríveis na história mulheres incríveis que fizeram a história desse país então me colocar no lugar de mulher não me desqualifica para mim é honroso pode desqualificar na cabeça deles na minha não eu nem acho que isso foi o problema o tchau querida o problema para mim foi o queimar rosca antes o problema para mim é a conotação dada ao tchau querida para ele era um insulto para ele era uma desqualificação para mim não é mas para ele era e isso é que importa que para ele era uma desqualificação homofóbica na representação também é citado a tua oratória quando você se dirige aos colegas como canalhas pode explicar direito essa frase canalhas posso posso sim se alguém vai votar num processo de impeachment que vai definir os rumos de uma nação com mais de 200 milhões de habitantes e extensão territorial continental como o Brasil quando alguém vai votar essa pessoa deveria ser respeitada sobretudo se tratando de autoridade da república eleita com 145 mil votos 145 mil votos o sétimo mais votado da bancada do Rio de Janeiro eu e o país e os meus eleitores mereciam algum respeito na hora de chegar o microfone não deveria ser vaiado e ter ouvido saiviado para mim quem age assim deputado é canalha e volta a dizer o canalha também foi uma reação me lembro que quando antes mesmo de Jango João Goulart sair do país quando foi um deputado toma a tribuna e decreta que a presidência está vazia também Ulisses Guimarães um dos pilares da nossa democracia hoje saudado gritou em alto e bom som canalhas canalhas tratava-se também de uma reação e também por incrível que pareça naquela ocasião um outro deputado também se valeu do cuspe como uma reação as histórias tem coisas curiosas cíclicas foi isso que aconteceu eu estou satisfeito presidente